Chega de dúvidas, chega de medos, receios e fofocas, polêmicas sobre este fundo imobiliário que todo mundo tem um pitaco, todo mundo tem um palpite, alguns são verdadeiros, mas a maior parte é um dos piores bullshits que você pode encontrar aí. No vídeo de hoje você vai sanar todas, simplesmente todas as dúvidas sobre o BBPO11, o fundo imobiliário dos imóveis do Banco do Brasil. E aí, tudo bem com você? Eu sou o Rádio Correia e seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. O BBPO11 é um dos fundos mais antigos da nossa queridíssima Bolsa de Valores brasileira. Aí você está vendo um dos imóveis ícones do Banco do Brasil, código BBPO11, está há muito tempo na Bolsa e eu já vou começar de cara trazendo o primeiro ponto importantíssimo que todo investidor de fundo imobiliário tem que saber sobre o BBPO11, que ele foi criado justamente com o objetivo de adquirir os imóveis do Banco do Brasil para alugá-los em seguida para o próprio BB, ou seja, o Banco do Brasil tinha os imóveis, ele vendeu todos os imóveis para o fundo imobiliário e logo em seguida virou inquilino. Então, primeiro ponto, muitas pessoas falam da ausência de diversificação do BBPO11 por conta dos inquilinos. Tem muita diversificação geográfica, tem diversificação de vários imóveis espalhados pelo Brasil, mas o inquilino é um só. Pois é, o problema é que o objetivo foi justamente esse. Número 2, quando que vencem os contratos do nosso queridíssimo BBPO? Novembro de 2022, sendo que os reajustes acontecem todo ano no mês de agosto. Então, é muito importante você lembrar dessa data de novembro de 2022, porque os próximos pontos aqui fazem todos remissão a esse segundo ponto, beleza? Então, lembra, novembro de 2022. Terceiro ponto. Caso o Banco do Brasil opte por ficar no imóvel após novembro de 2022, o contrato poderá ser renovado por mais 10 anos. E caso exista essa renovação, o contrato não será atípico. Ele será típico. Rob, o que é isso? Eu vou explicar para você nos próximos pontos, beleza? Quarto ponto, uma das grandes dúvidas, o que acontece se o Banco do Brasil resolver sair antes de novembro de 2022? Em casos de rescisão antes dessa data, o Banco do Brasil é obrigado a pagar ao BBPO11 todos os aluguéis remanescentes até o final do contrato. Então, isso traz muita segurança, porque até novembro de 2022 tem essa previsibilidade de receitas entrando dentro do fundo imobiliário. Quinto ponto. Lembra que agora há pouco acabei de mencionar contratos atípicos até novembro de 2022? Caso seja renovado, serão contratos típicos. Chegou a hora de a gente explicar essa história. O Banco do Brasil e o Fundo Imobiliário abriram mão do direito de pedir revisão judicial do valor do aluguel até novembro de 2022. Mas caso seja renovado, o contrato vai permitir a possibilidade de uma renegociação do valor do aluguel. Essa diferença é muito importante, porque hoje, se alguma das partes não concorda, acha que está injusto, está muito caro, está muito barato, não pode entrar com uma revisional de aluguel. E como que eles aconteceriam caso viessem mesmo a ter uma renegociação das cláusulas? Eu fiz para você três passos, cara. Eu fiz até o passo a passo para você entender. Então, presta atenção que é o número seis na tela. Como seria uma renegociação? Seria com base no mercado imobiliário e também nos preços dos imóveis, naquelas avaliações anuais que ninguém dá bola, mas que são super importantes. Beleza, Rob, mas se tiver discordância, como é que fica essa história? Bom, se tiver discordância sobre o valor, será contratada uma consultoria imobiliária para decidir. Então, ela vai apresentar o valor e falar, esse é o valor justo. Beleza, Rob. E se as partes não concordarem com o que a consultoria trouxer como valor? Bom, aí nesse caso, tanto o Banco do Brasil quanto o BBPO11 contratam uma empresa de consultoria imobiliária e cada um apresenta o seu laudo, o seu relatório, indicando quanto deveria ser o aluguel justo. Eles fazem uma média e essa média será o aluguel justo. Número sete. O BBPO11 não pode vender os seus imóveis a outras instituições financeiras concorrentes do Banco do Brasil enquanto o BB for inquilino. Caramba, fica restrito, Rob, mas então ele nunca vai poder vender enquanto o Banco do Brasil estiver lá como inquilino? Pode, desde que o Banco do Brasil autorize ou o Banco do Brasil esteja inadimplente. Esse fundo imobiliário está na bolsa já faz um bom tempo e desde o comecinho, muitas dúvidas, muitos medos, muitos receios. O pessoal acaba não se aprofundando e vai no ruído, vai no barulho e forma as opiniões com base em coisas que não são sólidas. Eu realmente acredito que esse vídeo vai ajudar muito você a entender de fato e separar o joio do trigo no meio de tanto barulho aí no mercado, tá bom? Se você quer fazer parte da minha lista de e-mail, basta você enviar via direct aqui, está aqui embaixo. Manda direct com o seu e-mail e pronto. Automaticamente você está cadastrado. Beleza? Aqui um vídeo que eu acredito que você vai curtir e aqui um vídeo que o YouTube acredita que você vai gostar. Por hoje é só. Um forte abraço e eu vejo você no nosso próximo encontro.